Olá, vamos a mais uma dúvida aqui no nosso curso de Algoritmos e Lógica de Programação. O Calder Soares deixou uma dúvida bem interessante na aula 139. Ele pergunta como realizar o cálculo da distância euclidiana entre dois pontos, lendo as coordenadas x e y. Então, Soares, essa aula é para você respondendo essa sua dúvida. Basicamente, o que a gente vai fazer aqui é um passo a passo para aplicar a fórmula. Já existe, na matemática, uma fórmula para calcular a distância euclidiana entre dois pontos. E como que funciona essa fórmula? É a raiz quadrada de uma soma. Como assim a raiz quadrada de uma soma? A gente pega a primeira coordenada do primeiro ponto, subtrai da primeira coordenada do segundo ponto, eleva esse resultado ao quadrado. Faz a mesma coisa com a segunda coordenada. A segunda coordenada do primeiro ponto menos a segunda coordenada do segundo ponto, eleva ao quadrado. Soma esses dois números e extrai a raiz quadrada. E aí nós teremos, então, a distância euclidiana entre esses dois pontos. É isso que nós vamos fazer aqui. Nós precisamos, inicialmente, ler quatro valores. Nós temos o primeiro ponto com a coordenada x e y e nós temos o segundo ponto com a coordenada x e y. Qual tipo? Real? Ah, quero fazer com inteiro. Ok, pode fazer com inteiro, não tem problema. Mas, nesse caso aqui, você não vai permitir, então, uma coordenada fracionária, uma coordenada real. Eu vou chamar aqui de x1, x2, y1, y2. E aí nós precisamos, então, ler essas quatro coordenadas. E aí, você pode ler de diversas formas. Eu vou pedir o usuário para digitar as quatro coordenadas. Porém, eu vou especificar como que eu quero, qual coordenada que ele vai digitar em qual ordem. Olha só. Digite x1, y1. Perceba, é a primeira coordenada. x2 e y2. Então, eu quero a primeira coordenada e, depois, a segunda coordenada. Ao fazer isso aqui, vamos para a nossa função de entrada. Leia. E aí, precisamos salvar na ordem correta. O primeiro para x1, o segundo para y1. O terceiro para x2 e o quarto para y2. Opa, não é 22, é apenas 2. Pronto. Nós já temos aqui os dois pontos, ou as duas coordenadas que a gente precisa para fazer o cálculo da distância euclidiana entre dois pontos. Agora, olha só. Eu vou criar aqui uma outra variável chamada d, de distância. d recebe a raiz quadrada. Como que eu calculo a raiz quadrada? Wagner, em Portugal, como é que eu faço isso? Se você não se lembra, ou se você nunca fez isso em Portugal, olha só. Está vendo esse ponto de interrogação aqui? Clica nele, vai abrir a janela de ajuda. Aqui, você tem muitas informações sobre a linguagem em Portugal e todas as bibliotecas que você tem disponível. Nós temos aqui a biblioteca matemática. Nós queremos a raiz quadrada. Então, olha só. Aqui tem, inclusive, uma descrição. Ela retorna um número real, recebe dois números reais. Como que eu utilizo ela? Raiz. Passando o valor cuja raiz eu quero calcular. E qual que é o índice? Se é uma raiz quadrada, cúbica, quarta. Então, é isso aqui que a gente vai utilizar aqui no nosso programa. Para utilizar aquela função raiz, a gente precisa importar a biblioteca matemática. Então, olha só. Inclua biblioteca matemática. Ao fazer isso aqui, nós estamos prontos, então, para utilizar aquela função. Como que eu chamo aquela função? O nome da biblioteca matemática.raiz. Perceba que ela já apareceu aí para a gente. E aí, inclusive, tem uma colinha, uma ajuda. Se você tem dúvida como utiliza, você pode utilizar essa abinha aqui na lateral que ela traz uma série de informações interessantes. Vamos, então, dar dois cliques aqui. Pronto. Quem é o nosso índice? Nós queremos a raiz quadrada, certo? Então, o nosso índice é o 2. Agora, muita atenção aqui. Olha só. Quem é o nosso radicando? O nosso radicando, a gente ainda vai criar ele aqui. Por que criar? Lembra que nós temos que fazer a subtração das coordenadas x₁ menos x₂, y₁ menos y₂ e elevar esses caras ao quadrado. Então, olha só. x₁ menos x₂, opa, x₂. Nós teremos aqui uma soma mais y₁ menos y₂. Só que eu quero o quadrado disso aqui mais o quadrado disso aqui. Então, olha o que nós vamos fazer. Eu vou colocar outro parênteses aqui. Ou, se você preferir, olha só. Eu vou criar outra variável aqui chamada de k. Você pode dar o nome que você quiser. E aí, vamos fazer o k receber esses elementos aqui, que aí fica mais fácil de entender. Ctrl-x. Pronto. Depois, a gente coloca, então, esse nosso valor aqui. Aqui, agora, Ctrl-V. Então, olha só. Eu quero essa subtração mais essa subtração. Só que eu quero o quadrado. Ah, posso usar a função potência? Pode. Lá na biblioteca matemática também tem a função potência. Porém, a gente pode fazer isso aqui. Olha só. Ctrl-C. Essa subtração vezes essa subtração. Vai dar o mesmo resultado. Mais essa subtração. Ctrl-C. Vezes essa subtração. Então, olha só. A subtração da primeira coordenada ao quadrado, mais a subtração da segunda coordenada ao quadrado. E agora, nós estamos atribuindo a variável k. E agora, nós queremos, então, a raiz quadrada desse elemento. Por fim, o que está faltando? A gente pode colocar aqui um escreva para imprimir na tela distância. Vou abrir aqui um par de chaves. Vou escrever aqui distância, dois pontos. E aí, eu quero, então, imprimir esse valor que vai ser salvo na nossa variável d. Pronto. Na sequência, eu vou colocar aqui outro conjunto de aspas para saltar duas linhas. Vamos, então, testar aqui o nosso algoritmo. Eu vou executar aqui o meu programa. Lembrando, um detalhe extremamente importante. Olha só. Aqui no Portugal Studio, eu estou pedindo digite x1, y1, x2, y2. Eu estou pedindo quatro valores. Eu não posso digitar os quatro valores aqui na sequência dessa forma, não. Se eu fizer isso aqui, olha o que vai acontecer. A gente tem um erro durante a execução. Por quê? A entrada do programa esperava um valor do tipo real. Mas nenhum valor foi informado ou o valor informado é de outro tipo. Por quê? Ele entendeu isso aqui como texto. Ele leu isso aqui tudo como se fosse um único número. Como que a gente faz essa entrada de dados, então, aqui no Portugal Studio? Olha só. Você pode pedir de um em um, se você quiser. Ou digita o primeiro, pressiona Enter. Digita o segundo, pressiona Enter. Digita o terceiro, pressiona Enter. Digita o quarto, pressiona Enter. Pronto, olha só. Distância, 4.12310. E aí, continuam as casas decimais. Dessa forma, então, nós temos aqui a distância euclidiana entre dois pontos com a linguagem Portugal. E aí, já deixou seu like nessa aula? Se inscreveu no canal? Já sabe, né? Se ficou qualquer dúvida, posta nos comentários que eu terei o maior prazer em ajudar. Do mais, um grande abraço, bons estudos e até a nossa próxima aula.